Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e eu trago excelentes notícias porque a Aure Energia acabou de anunciar pagamento de dividendos de R$ 1,5 bilhão em dividendos. Obviamente, isso aqui vai gerar uma rentabilidade líquida para os acionistas, e o valor aqui é de R$ 1,50 por ação, sendo que inclusive está protocolado na CVM. Sendo que quem acompanha o Ativo Virtual já sabia dessa informação porque eu trouxe no dia 27 de setembro de 2023 que a empresa iria fazer esse anúncio de R$ 1,5 bilhão em dividendos extraordinários para os acionistas. Mas justamente pensando em tudo isso, é que nesse vídeo aqui vamos falar sobre esse novo mega pagamento de dividendos da Aure Energia, como está a situação atual da empresa, inclusive com fatos relevantes, fazer análise se as ações Aure 3, que são as ações ordinárias da Aure, estão em um bom momento de acordo com a análise técnica, sempre olhando se a empresa está com bons fundamentos, e obviamente o quadro que você já conhece aqui do canal, que é o Caçando As Simetrias Favoráveis, para a gente avaliar se as ações da Aure Energia estão caras ou baratas nesse momento. E justamente por trazer todo esse conteúdo resumido aqui para você logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, e se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. E é claro que eu vou começar o vídeo justamente pelo aviso aos acionistas desse pagamento de dividendos extraordinários da Aure Energia, obviamente, porque eu sei que a nossa comunidade fica ansiosa por saber quais são as informações sobre os dividendos, e como vocês podem ver, está protocolado aqui na CVM, então é oficial agora. Só um ponto de atenção, que quando se diz dividendos extraordinários, não quer dizer que é um mega pagamento de dividendos, é apenas extra calendário, embora seja sim um mega pagamento de dividendos, porque estamos falando de um montante de 1,5 bilhão de reais, o que equivale a R$ 1,50 por ação Aure 3, sendo que esse documento saiu na data de gravação desse vídeo aqui, dia 21 de novembro, informando para os acionistas que a data base, ou seja, a data com, ou a data de direitos, vai ser no dia 8 de dezembro de 2023. Mas eu vou trazer o quadro resumo aqui na nossa ferramenta, que é o radar de dividendos, disponível no site do Ativo Virtual para os membros do canal, porque essa ferramenta, ela faz exatamente isso, ela acessa os documentos da CVM, que são os documentos oficiais das empresas, vasculha por informações a respeito dos dividendos e traz para cá em primeira mão para os membros do canal. Então vamos ter aqui que a Aure Energia anunciou hoje, dia 21 de novembro, terça-feira, um pagamento em forma de dividendos, que são, até a data de gravação desse vídeo aqui, isentos de imposto de renda. A data com vai acontecer no dia 8 de dezembro, numa sexta-feira, e a data do pagamento vai acontecer muito rápida, já no dia 19 de dezembro deste ano, que vai cair numa terça-feira, a empresa já vai pagar esse imenso rendimento de R$ 1,50 por ação ordinária Aure 3, o que vai gerar essa mega rentabilidade de 10,85%. E só para que vocês tenham uma ideia de qual seria a renda passiva na prática, investindo nas ações Aure 3, com esse preço médio de R$ 13,83, é que eu vou trazer esse quadro aqui para a nossa comunidade. Mas só lembrando, é o número de ações que pagam os dividendos, o investimento total é apenas uma referência para saber quantas ações você teria se investisse, por exemplo, R$ 3.000 nesse preço médio aqui, então teria 216 ações, gerando uma renda passiva apenas com este pagamento de R$ 324. Já se investisse R$ 10.000, teria então R$ 723 ações, gerando uma renda passiva apenas com este pagamento de R$ 1.084,50. Mas se investisse ainda mais R$ 20.000, teria então R$ 1.446 ações, gerando esse rendimento incrível de R$ 2.169. Lembrando que é a renda passiva apenas com este pagamento. Afinal de contas, a Aure Energia já tem um dividend yield de 10,85% dos últimos 12 meses, e ainda por cima, está valorizando 6,19% nos últimos 12 meses. Então não resta dúvida nenhuma que essa empresa está pagando muitos dividendos para os acionistas, e é claro que tem razão para isso. Afinal, como eu havia mencionado no início desse vídeo, eu trouxe esse outro aqui no dia 27 de setembro deste ano, justamente para falar que a empresa iria sim anunciar esse R$ 1.5 bilhão em dividendos extraordinários, exatamente como saiu no documento da empresa, para manter a nossa comunidade muito bem informada e preparada para esse novo evento. Mas o ponto crucial é realmente entender as razões por que a empresa está pagando esse R$ 1.5 bilhão. Então, para esse vídeo aqui não ficar muito longo, é que eu estou recomendando que vocês assistam esse vídeo que eu trouxe em setembro para entender quais são as motivações da empresa para pagar todo esse valor a mais. Sendo que nessa cotação dos R$ 3,83, o PL da companhia está ainda muito descontado, apenas R$ 6,82, basicamente quanto o mercado está precificando os lucros de uma empresa, e a Aure Energia está muito melhor do que muitas empresas do setor de energia, e ainda por cima com o PVP, que mostra que a companhia está 1% abaixo do seu valor patrimonial. Vale ainda destacar que a Aure Energia é a fusão da CESP com o grupo Votorantim, sendo que isso aconteceu no início do ano de 2022, e naturalmente eu trouxe toda a cobertura aqui no canal, com uma documentação vastíssima em vários vídeos de várias dessas fases até que a realização da fusão acontecesse. Recentemente, nos destaques do terceiro trimestre do ano de 2023, a Aure Energia trouxe no seu resultado operacional um aumento de 17,7% na geração hidrelétrica no terceiro trimestre deste ano, já mostrando que a empresa tem fonte de geração hidrelétrica, e isso foi justamente atrelada à melhor condição hidrológica do período. Mas a empresa também tem geração eólica, e que por falar nela, cresceu 13,9% acima do que aconteceu no terceiro trimestre do ano passado. Então, na comparação trimestral, ano contra ano, crescimento de quase 14%, justamente com a entrada em operação dos complexos eólicos ventos do Piauí 2 e 3. Já nos destaques financeiros, o EBITDA ajustado, ou seja, o lucro operacional da empresa, foi de R$ 453,2 milhões, o que representa um baita crescimento de 46,4% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, e ainda por cima melhorando a margem EBITDA ajustada com aumento de 7,7 pontos percentuais, novamente apoiada aqui pelo complexo Ventos do Piauí 2 e 3, mas também teve o efeito contábil do reconhecimento de imposto de renda ICS-LL, que é a contribuição social do lucro líquido, ou seja, mais imposto aqui para as empresas, além do PIS e com fins, sobre a indenização da usina hidrelétrica Três Irmãos, que acabou resultando em despesa contábil não recorrente de R$ 1 bilhão e um desembolso de caixa de R$ 578 milhões. Na parte de crescimento e inovação, teve a entrada em operação do sol do Piauí planejada para novembro e a construção do sol de Jaíba com os avanços conforme o planejado. E ao observar as ações Aure 3 aqui no diário, podemos notar que inclusive já tinha trazido outras marcações de suporte e resistência de preços, mas também fica fácil de observar pelo script exclusivo do ativo virtual da VWAP e disponível para os membros do canal, que são essas linhas tracejadas, tanto de topo quanto de fundo, justamente para ver os pontos de maior resistência e suporte de preços em que as cotações forem oscilando no mercado. Então, agora as ações da Aure Energia estão inclusive no momento mais maduro dessa correção depois desse forte movimento de alta, chegando aqui no suporte que eu já tinha traçado para vocês e que está inclusive nos vídeos anteriores aqui do canal, dos R$ 13,83. E é fácil de perceber que realmente ela sentiu suporte nessa região, porque fez essa sombra abaixo do suporte e fechou o pregão do dia 21 de novembro exatamente em cima desse suporte, aumentando a possibilidade de vermos as ações fazerem um pivô de alta e assim tentarem romper os R$ 14,54. Ainda mais com essa excelente notícia que acabou de chegar do novo pagamento de dividendos. E eu inclusive estou considerando operações já para amanhã, ou seja, dia 22 de novembro. E só para ficar muito claro, a tendência atual é de alta de curto prazo, apesar dessa correção que não altera a tendência de alta nesse momento. Ela só alteraria a tendência de alta se viesse abaixo do fundo anterior, o que não aconteceu. E ainda mais, como eu expliquei, com essas perspectivas de pagamento de dividendos, aumenta muito a chance da gente ver aqui uma valorização das ações, o que anulou completamente esse movimento de tendência de baixa que estava acontecendo desde o dia 29 de junho de 2023. E podemos dizer que ele se deu por encerrado no dia 13 de novembro de 2023. E se você quiser apoiar o ativo virtual, vai ter um link na descrição justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês e para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. E agora, para ajudar a nossa comunidade a avaliar se as ações estão caras ou baratas nesse momento, é que eu trago o quadro caçando assimetrias favoráveis, para a gente observar a AURI 3 em relação ao preço versus o LPA, ou seja, as cotações atuais versus o lucro por ação, que basicamente é o somatório dos lucros dos últimos 12 meses dividido pelo número de ações em circulação. E aqui temos sim que houve queda do LPA e as cotações não deram muita bola não, andaram de lado por bastante tempo, mas, inclusive com não recorrentes, o que ajudou a empresa a fazer esse pagamento extraordinário de dividendos, vamos ver no próximo fechamento com certeza um aumento desse LPA. Mas para quem acompanha o Ativirtual já entendeu, não dá para dizer que existe uma assimetria favorável, mas também não dá para dizer que existe uma assimetria desfavorável em relação aos preços e o LPA nesse momento. Então, as ações não estão caras, mas também não estão baratas de acordo com esse indicador. É importante avaliar os outros indicadores que eu já trouxe até esse momento do vídeo, mas se vocês quiserem um raio-x da companhia, que é aquele quadro que eu trago chamado Fique Preparado, basta deixar nos comentários abaixo, porque assim vocês me ajudam a direcionar o conteúdo do Ativo Virtual para aquilo que vocês têm mais interesse em saber. Mas e aí, o que você vai fazer em relação à Aura Energia? Já é acionista ou pretende ser? E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. Ativo Virtual